É você que me vai tocar em Deus Goza, Senhor, goza, sei, goza, sei Goza, sei, goza, sei, goza, sei O Senhor, goza, sei, o Senhor, goza, sei Goza, sei, goza, sei O Senhor, goza, sei, goza, sei, goza, sei Goza, sei, goza, sei O Senhor, goza, sei, o Senhor, goza, sei O Senhor, goza, sei, o Senhor, goza, sei, o Senhor, goza, sei Amém. 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 Amém.